Agora, Wanderlei Nogueira, você tem informações novas sobre a situação do Scarpa, né? O Scarpa que tá nesse rolo aí de golpe, golpe de criptomoeda, é bom pra todo mundo aprender antes de entrar em investimento. Ninguém ganha 5% ao mês com um investimento. E tem muitos jogadores de futebol. O Wanderlei sempre fala que tem clube aí que tem patrocinador que não existe, pô. Então se o clube tem um patrocinador que não existe, qual o problema do jogador fazer um investimento que não existe? Tudo isso, como diria Wanderlei do Jean Bougo, pertence ao futebol. E é impressionante, né? Porque tem muito jogador, inclusive o Scarpa e o Mike, que levaram esse golpe. O William também, o William Bigode. Mas foi o que recomendou aos dois o investimento. E agora, Wanderlei, você traz novidades. Parece que tinha aí um pacote de pedras. Parece não, tem, né? Tem. Mas tem um valor que eles estão dizendo que tem? É uma sacola com 20 quilos de pedra. Que foi apreendida, que foi determinada pela justiça como segurança para aqueles que se sentem vítimas. Tá certo? Que se sentem vítimas. Aparentemente, tem duas vítimas aí. O Scarpa, que conseguiu esse bloqueio. E também outro bloqueio, que foi da mesma sacola, que o William conseguiu, porque os dois se consideram vítimas. E esse assunto vai se prolongar, todo mundo está falando aqui. Eu fui atrás de algumas informações, falei com algumas pessoas, sobre essa sacola com pedras alexandritas. Existe a pedra, fiz um curso rápido, seis e meia da manhã com o Mauro. Existe a alexandrita. E existe o clone dela, que é uma fabricação sintética. Mas isso não é discussão. E eu recebi uma mensagem, que vou ler aqui só uma parte dela. Há muitas histórias de especialistas. Atenção. Um gemólogo, né? O cara que entende de pedras. Eu não entendo nada de pedras. Então, há muitas histórias sobre alexandritas. E algumas outras pedras que são usadas como pagamento de dívidas com laudos e avaliação de valores super elevados. Geralmente, não tem... Geralmente, o valor é muito questionado. Era muito usada, já há muitos anos, para calcionar dívidas de empresas. É uma brecha que a lei permitia. E agora eu incluo aqui. Não sei se ainda permite. Eu não sei. Como, na maioria, os valores eram questionados, muito questionados, deixaram de ser permitidas. Enfim, tinha muita gente envolvida nessas situações. Só estou colocando essa observação aqui, só para reafirmar aquilo que a gente falou nos dois últimos programas. É um assunto que vai se arrastar e que está muito claro que é extremamente confuso e que aqueles que se sentem vítimas ou foram vítimas, imagino, tomara esteja equivocado, dificilmente recuperarão os prejuízos. Live. Pedras. Eu fico muito chateado com isso tudo. O Pilato falou uma coisa que é verdade. É um olho grande, 5% de juros mensais e tal, mas o que vai fazer? Eu torço para que a situação seja diferente, mas o que a gente nota é que, infelizmente, o Scarpa até citou o dinheiro da carreira dele inteira, botou tudo lá. É triste, mas o que a gente... Tem que esperar, não tem o que fazer, tem que esperar e, infelizmente, muito tempo para ver se recupera alguma coisa. Não, o que eu digo é para todo mundo, ninguém ganha 5% ao mês. Eu mesmo já entrei num negócio desse aí, sorte que eu não perdi dinheiro. Sorte que eu não perdi. Estourou também. Só que eu já tinha recuperado o que eu tinha investido. É, o cara normalmente recebe um pouco. No começo é meio que isso. Esse que é o negócio. Porque aí muita gente fala, opa, estou ganhando muito, vou botar tudo o que eu tenho. Aí fala, vou botar tudo o que eu tenho. É aí que é o erro. Ganhei um pouco, agora eu vou. É isso. É aí que é o erro. Porque, realmente, quando você não entende nada, depois eu comecei a estudar um pouco, você fala, cara, eu estou ganhando muito dinheiro. Só que eu sempre pensei assim, eu falava, não vou botar tudo. Óbvio, eu vou diversificar meus investimentos, porque pode ser que vai dar ruim. Não é o mesmo acesso, é complicado, ela quebra tudo. Porque, realmente, era impressionante. Eu cheguei a ganhar 10% no mês. Eu falei, ué, caramba. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas que tinham me aconselhado o negócio começaram a botar muito. Eu falava, ó, cuidado. 10% ao mês? 10% ao mês. Aí é... Cheguei a ganhar 10% ao mês. E são essas situações. Porque aí o cara vai fazendo pirâmide e quem não entende não sabe o que é isso. Só que agora já está ficando na cara que esses investimentos, que essas pirâmides estão estourando aí o tempo inteiro. Então, tem que se conscientizar e não ache que você vai fazer um investimento que você vai ganhar 5% ao mês, 10% ao mês. Senão, todo mundo estava rico. Todo mundo estava rico. O cara estava falando para mim, eu estava lá em Atalaia, né? Na cidade de Aloysio, eu chulapa lá. Estava com ele lá e o cara falou... O cara estava explicando lá para mim, para o Amaral, Marcelinho Carioca, uma galera, Flávio, Túlio, Maravilha. Os caras falam disso, que é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, você pega um real. Aí, no final do mês, você vai tirar 30 centavos desse real. Do seu real que você bota, ele tira do seu próprio real e te paga, com o seu próprio dinheiro. E aí você vai acreditando naquilo e vai botando mais. Daqui a pouco vira dois, vira três. E está se pagando com o seu próprio dinheiro. Quando alguém quer fazer uma retirada grande, ele pega, de alguém tira. E o cara foi explicando lá, ele disse, ah, entra também quem quer. Cinco, dez por cento ao mês, é... Não dá, não ganha, não ganha, não ganha. Não existe isso. Então, que outros jogadores peguem isso como exemplo. Eu fui no Boi... Porque todo mundo quer dinheiro, amigo, mas não é fácil. Eu contei ontem aqui para vocês. Eu fui no negócio do Boi Gordo, porque eu ganhei 10, 20 bois de presente. Mas perdeu dinheiro mesmo assim. Não viu, né? Você ganhou, mas não viu. É, eu perdi... Na verdade mesmo, eu botei 100 mil, porque a Dilma me forçou a botar, meu companheiro de Corinthians. Aí meu pai falava, velho, o boi você tem que ver lá no pasto. Eu digo, mas a parrinha não está passando a novela O Rei do Gado, olha lá, só o boi pra caramba bonito. Velho, o boi tem sede. Bota sal na ração do boi. Eu perdi, mas eu vendi os boi. Vendeu? Vendeu podre, né? Tem gente que compra papel podre. Bom, e eu concordo... Comprou os boi. Eu concordo. Comprou, eu vendi, mas assim... Era 100, eu vendi por 25. Eu concordo com o Flávio e com o Vanderlei, tá? Eu acho que o escaparão vai recuperar. Infelizmente, esses caras, o que a gente deixa muito claro? O golpista, ele não deixa um pacote de pedra preciosa num valor de 2 bilhões pra trás. Que o valor é 6 mil, uma nota de 6 mil reais. Lógico, ele não deixa. O cara que é golpista, ele dá o golpe, ele some com tudo. Ele não vai ter um pacote de 2 bilhões de reais em pedras... Ele tá cheio de bolinha de gude. É isso. É fogo, infelizmente. Deixado pra trás. Não vai. O golpista... Bolinha de gude. Ele é muito inteligente. Eu torço muito pra que o escapa recupere pelo menos uma parte do que ele perdeu. Não tem só o escapa, não. O próprio Willian também. E o Mike. O escapa... Tem mais gente aí, tem mais atletas também. Uma vez, eu fui furtado. Furtado a palavra bonita, né? Tava com uma malinha, tonto, né? Fui pra Amsterdã e deu um vacilo com a malinha, ela sumiu. Aí tinha passagem, é a Wanderlei que me salvou. Por isso que ele tá rindo. Eu... O cara levou tudo. Levou o passaporte... Não, passaporte não, que tá no bolso. O resto levou tudo. Levou passagem, levou tudo e tal. Aí eu fui lá na polícia e o cara falou assim, ó, passagem, não tem problema. Porque ela varia, gente, vai recuperar e tal. São os livros e tal. Pode ser que o cara jogue. De fato, jogou em algum lugar. Falei dinheiro. Aí não, né? Dinheiro não dá. É a mesma história, né? Aí quem me salvou, Wanderlei Nogueira. Encontrei no aeroporto. Wanderlei me deu o colo e o ouro. Foi. Pô, dinheiro, o cara falou. Dinheiro esquece. Se o cara tirou o teu dinheiro, acabou. Acabou. Ele vai fazer tudo pra tirar o teu dinheiro. O que ele tirou, ele vai sumir. Acabou. Aí não tem mais jeito. E, ó, só explicando aí a situação, a avaliação de que os 20 quilogramas de pedras de Alexandrita que a X-Lens apresentou como garantia para investimentos em criptomoedas valem mais de 2 bilhões de reais é considerada incompatível, tanto pela empresa que as vendeu, quanto por especialistas do setor. Gustavo Scarpa e William Bigode, como dito ontem aqui no programa, conseguiram o bloqueio do malote com esse conteúdo. As pedras que a empresa acusada de fraude diz valer uma quantia bilionária custaram apenas 6 mil reais. Elas foram anunciadas aos jogadores como uma garantia financeira da X-Lens. A R Andrade, empresa que comercializou as Alexandritas para a X-Lens por 6 mil reais, explica que 2 bilhões de reais equivalem a quase o dobro do valor necessário para comprar todo o garimpo dessas joias no Brasil. A discrepância no valor foi justificada pela X-Lens com o laudo técnico da gemóloga Weisida Carvalho, que fez a avaliação das pedras. As Alexandritas podem custar um valor alto, de fato, mas há diferentes categorias delas à venda. Esse laudo da Weisida tem avaliação dos 20 quilogramas e, baseado em uma tabela de preços, chegou aos 500 milhões de dólares. Gemólogos e especialistas do mercado argumentam que não há como haver uma disparidade tão grande nos valores como o deste caso. É natural uma margem de lucro calculando-se 4 ou 5 vezes o valor pago, mas não ir de 6 mil para 2 bilhões de reais. Ainda que exista uma tabela com preços das diferentes categorias das pedras, a decisão pode ser muito subjetiva e gerar estas discrepâncias. Por isso, os gemólogos argumentam ser necessário cuidado, mesmo se for apresentado um laudo para justificar valores altos demais. É o que o Vampeta falou do palhacinho. Quando abrir, vai ter um palhaço dando tchau, não é? Tchau. É o Vampeta falou, não é? Tá dando 50. É, não. Ô, Flávio, e o que aparece mais, cara, é isso, ó. Esse negócio do Brigordo, e os jogadores são todos assim. O negócio do Brigordo, quando surgiu, foi lá no Palmeiras. Se a Sampaio vai aí, os caras ligaram lá para os caras da gente do Corinthians, jogadores. Ô, tem um investimento bom aqui, vê se pra vocês servem. E aí foi uma galera, foi Filipão, ó. Tem uma galera. Impressa também, sambou muito. Uma galera, mas foi uma galera. Não botou mais. É o que a gente falou. Milton Cruz tomou um... Nossa, ele recuperou o dinheiro e botou no Banco Santos. É verdade isso. Saiu de um... Ele meteu tudo no Boi Gordo. Magre Love. Aí ele chamou o Juvenal e falou, putz, seu Juvenal, tomei o chapéu. Então, pedi pra ir pra Arábia. Fazer o Juvenal, falou, vai lá, fica lá, recupera o teu dinheiro. Foi lá, recuperou, voltou. Agora sim, meteu tudo no Banco Santos. Fala aí. É verdade. Já que a gente... Já que a gente...